Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vlog aqui no canal pra vocês. Eu estou num lugar da minha casa que eu acho que eu nunca gravei pra vocês. Eu tô no quarto dos meus pais e é aqui que eu passo o meu dia inteiro praticamente. Eu uso o quarto deles como um escritório, porque senão eu fico o dia inteiro no meu quarto, juro. 24 horas por dia dentro do meu quarto. Então pra eu não enjoar de ficar lá, eu venho intercalando com o quarto deles. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu escritóriozinho assim, improvisado aqui. Esse é meu escritório improvisado. Aqui eu deixo dois livros de alimentação, que às vezes eu gosto de consultar quando eu tô criando post lá pro Insta. Meus caderninhos, inclusive gente, esse caderno ele é a coisa mais linda do mundo. É um caderno inteligente na versão média e eu comprei mais folhas pra ele ficar maiorzinho. Eu amo ele, eu faço cursos e anoto tudo aqui. Inclusive preciso colocar essa folha no meu curso. Aqui tem um caderno de rascunho e o meu planner 2021, que é esse daqui. Eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. E eu deixo o meu computador aqui também. E é aqui que eu fico todo o meu dia, basicamente. Hoje é sexta-feira, último dia de abril. Agora são 6h20 da tarde. E o que eu tô fazendo? Eu tô organizando o meu mês de maio do Insta e do canal. Então, tô aqui com o meu planner no calendário mensal. E tô meio que programando quais vídeos eu vou postar, o que eu quero programar. Vou mostrar pra vocês. Eu sempre gosto de colocar uma frase quando o mês muda pra me motivar. Então, esse mês eu coloquei. Seja tão bom a ponto de que eles não terão como ignorar você. Porque foi uma frase que eu achei no Google. Eu achei bem legal. E aqui, então, eu tô programando os posts que eu quero fazer lá no Instagram. E os vídeos que eu quero postar no YouTube também. Então, esse mês vai ter dia das mães. Tem meu aniversário, que é dia 20 de maio. E aí, então, eu tô criando aqui algumas ideias. E tentando me organizar pra programar os posts. Agora, então, é isso que eu tô fazendo. Daqui a pouco eu vou tomar meu banho. Vou mostrar alguns produtinhos que eu tenho passado no meu corpo pra vocês. Que foi, inclusive, de uma marca que eu ganhei. Então, agora eu vou terminar aqui de organizar o meu mês de maio. E depois eu vou mostrar tudinho que eu vou fazer pra vocês. E depois eu vou fazer pra vocês. Tô aqui no computador tentando achar alguma coisa legal pra comprar pra minha mãe no dia das mães. Gente, eu sou a pior pessoa pra dar presente, juro. Eu nunca sei o que comprar. Tipo, as pessoas sempre sabem o que eu quero. Sempre acertam nos presentes que elas me dão. Mas, tipo, eu raramente consigo comprar um presente sozinha. A pessoa precisa me falar o que ela quer. E se ela não me falar, eu fico tipo, meu Deus, o que eu vou comprar pra essa pessoa? Eu digitei no Google ideias de presente de dia das mães. E tô vendo aqui as milhares de opções que o Google tá me mostrando. Porque eu não consigo pensar no que minha mãe gostaria de receber. Sério. Me ajudem. O que vocês vão dar de presente pra mãe de vocês? Vocês já sabem? Vocês já compraram? Comentem aqui. Me deem uma luz do que eu posso dar pra minha mãe. Que vocês acham que ela gostaria de receber. Por favor. Me deem uma luz do que eu posso dar de presente pra mim. Já tomei meu banho. E eu tenho passado esses dois produtinhos assim que eu saio do banho. Que são de uma marca que eu recebi. Eu até guardei a caixa pra mostrar pra vocês. A hora que eu chegar ali no meu quarto eu mostro. Um é um redutor de estrias. Ele promete reduzir, clarear as estrias. Melhorar o aspecto e a firmeza da pele. Eu tenho bastante estria. Então eu espero que isso aqui dê muito resultado. Amanhã faz uma semana que eu comecei a usar. E esse daqui é um redutor de medidas e de celulite. Então ele reduz a gordura localizada. Melhora a flacidez e a firmeza da pele. E combate a celulite. O primeiro que eu passo é o da celulite. E ele já vem com esse massageador aqui. Pra você colocar no corpo. E massagear. Então por exemplo. Você aperta. Sai o produto. E você vai girando. Assim até o produto absorver completamente. E o da Estria é um creme. Você aperta aqui. E passa no corpo como se fosse um creme mesmo. Então já faz uma semana que eu tô usando. E espero ver resultados em breve. Eles também mandaram um tônico capilar. Que estimula o crescimento. E interrompe a queda do cabelo. Que eu passo dia sim e dia não. E tem outros produtinhos também que estão lá no meu quarto. Ó gente. Essa foi a caixa que eu recebi. É uma caixa linda. Extremamente cheirosa. Eu vou abrir ela aqui pra poder mostrar pra vocês. Eu recebi já faz mais de uma semana. Mas guardei aqui pra mostrar pra vocês no YouTube. Quem me segue no Insta já viu. Mas o pessoal aqui do YouTube não viu. Então eles mandaram essa cartinha. E aí veio aquele redutor de celulite. Que eu mostrei pra vocês. O redutor de estrias. O tônico pro cabelo. Veio também dois serums. Pra passar no rosto. Esse aqui é pro dia. Aquele ali é pra noite. E veio também um hidratante pro corpo. Assim que ele é relaxante muscular. Mas ele tá lá no banheiro. Os serums são esses aqui ó. Eu ainda não testei eles. Mas eu tô curiosa pra testar. E gostei muito. É meu primeiro press kit assim. Que eu já recebi na vida. Olha meu pijama. Que gracinha gente. Eu adoro esses pijamas mais chiquezinhos. Esse daqui é super bonitinho. Bem chique. A calça dele é assim. Agora eu vou jantar. E depois eu acho que eu vou passar argila no rosto. Então por isso eu ainda não vou passar meu hidratante. Mas as acnes já começaram a melhorar muito. Já tá muito melhor do que tava antes. Mas ele ainda tem muito pra melhorar. Inclusive eu tive que fazer um remédio manipulado. Pra eu começar a tomar. Pra controlar as minhas acnes. Eu tenho que tomar de 12 em 12 horas. Então eu vou jantar e depois eu vou tomar ele também. Bom dia, Duda. Ai meu Deus do céu. Bom dia, Cleiton. Vem cá, fala oi. Fala oi. Cadê o Cleiton? Vem cá, fala oi. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Eu estou com muita raiva de mim mesma. Porque eu tô aqui me preparando. Fazendo minha maquiagem. Porque eu vou no shopping. Já conto pra vocês o que que tá acontecendo. E eu esqueci de passar o protetor solar. Terminei agora de passar a base. Passei uma base cara. Da NYX. E vou ter que tirar tudo pra passar o protetor solar. Meu Deus. E eu passei dois hidratantes. Esse. Esse. Eu vou ter que tirar tudo. Ai que ódio. Mas calma aí que eu já vou resolver. Pronto. Agora sim. Passei o protetor. Passei a base. E posso continuar minha maquiagem. Aqueles cachorros que eu mostrei pra vocês são os cachorrinhos do meu irmão. Hoje é sábado. Agora já são umas 10 e pouco, 11 horas. E meu irmão foi dar um passeio em outra cidade com a namorada dele. E aí eles deixaram os cachorrinhos aqui. E agora gente, eu estou me arrumando pra ir no shopping. Eu vou ver se eu consigo achar algum presente pra minha mãe. Eu falei pra ela que eu vou com o meu namorado. Porque ele quer comprar umas roupas pra ele, pros irmãos dele. Mas na verdade não. A gente vai ver presente pra ela. Eu espero que ela não assista esse vídeo. E eu vou levar vocês comigo no shopping. Faz tanto tempo que eu não vou no shopping. Que eu nem me lembro quando foi a última vez. Então eu tô me arrumando aqui. Porque daqui a pouco meu namorado vai passar aqui pra gente ir. E eu espero encontrar alguma coisa lá. Porque se eu não encontrar, eu vou ter que comprar pela internet. E torcer pra chegar, né. Eu sempre deixo as coisas pra última hora. Vocês também são assim? Estou pronta. Não achei que ficou combinando muito o meu look. Eu coloquei meu All Star vermelho. Essa calça mais larguinha, preta. E coloquei duas jaquetas. Porque gente, eu sinto muito frio. Eu sempre passo frio. Eu tô com uma camiseta por baixo. Ah, esse moletom. E essa jaqueta. O que vocês acharam? Vocês acharam que tá combinando? Ignorem a bagunça. Mas o bom dessa jaqueta é porque ela tem bolsos. Eu não preciso levar bolsa. Ela tem bolsos profundos dos dois lados. Então eu levo minhas coisas todas aqui. Que nota vocês dariam pro meu look? Eu tô assim um pouco... Um pouco confusa. A maquiagem tá bem simples. É a maquiagem que eu faço sempre. Eu já ensinei várias vezes aqui no canal. E pro cabelo, como ele tá meio oleoso, hoje é dia de lavar ele, eu dei uma prendidinha aqui com uma prisilinha. E ficou assim. Acho que tá bom, né? Dá pro gasto. O mozão já chegou aqui pra me buscar. Fala oi. E aí, galera? E agora a gente tá indo... Meu, olha a diferença de look. Ele tá de camiseta e bermuda. E eu tô com duas blusas, calça e tênis. Você tá de tênis também? Ela vive... Tô. Mas ela vive no mundinho dela. Tá bom só. Mas é porque dentro de casa é muito frio. Minha casa é muito gelada. E agora eu tô com medo de passar calor. Tá bom se cair. Mas sim, bora. Mas sim, bora. Gente, nem gravei mais nada pra vocês. Eu não mostrei quase nada lá no shopping porque, um, tava bem cheio. E, dois, que eu fico com vergonha de gravar quando tem outras pessoas comigo. Então, por isso que eu não mostrei muita coisa pra vocês. Mas foi a primeira vez que eu comi fora uma comida vegetariana. Vocês sabem que faz uns dois meses que eu sou vegetariana. E, gente, que delícia. Pedi uma milanesa de legumes muito gostoso. Parecida demais com frango. Super aprovado. Pedi lá nos girafas. E, depois, a gente comprou um baldão de, acho que um litro de sorvete do Burger King. Muito gostoso também. Aí, a gente foi pra casa do meu namorado. A gente assistiu o filme. Eu, ele, os irmãos dele e o primo dele. Um filme do... É o Ferdinando, não sei o nome dele na vida real. Mas eu vou procurar e deixar o nome aqui. Acho que é Os Salafrários. Alguma coisa assim na Netflix. Filma bem legal. Gostei bastante. E aí, agora eu estou aqui já, já é tipo 11h30, meia-noite, porque Justin Bieber participou do Big Brother, gente. Eu não assisto Big Brother, como vocês sabem, mas a minha amiga falou que ele ia fazer um show no Big Brother hoje. Eu falei, meu Deus, eu preciso assistir porque eu sou, assim, muito fã do Justin. Meu, eu fiquei a tarde inteira esperando quando eu descobri que ele ia tocar. Ele cantou duas músicas. E nem foi pitches uma delas. Eu fiquei, tipo, hashtag chateadíssima. Estou mega chateada porque eu ia dormir cedo hoje. Aí, agora eu já estou aqui quase meia-noite, né, aguardando o show do Justin. O show do Justin. Duas músicas e nem foi pitches. Acho que ele, se eu não me engano, foi Hold On e Anyone. Então é isso. Agora eu vou dormir e não sei se eu vou continuar esse vlog no domingo. Esse vlog é bem aleatório. Mas eu vou mostrando pra vocês se eu continuar. Então, até depois. Uh!